As flores são cuidadosamente preparadas por Dona Maria Reunilda para enfeitar o túmulo de seus pais Aristides e Fernandina. Eu acho que é a única coisa que a gente tem que fazer, né? A única coisa que a gente tem que fazer para eles, para alegrar, é isso aí. O senhor Adão Ferreira é dono de uma floricultura e todos os anos leva flores para serem vendidas na entrada do cemitério. As flores no momento do finado, na minha concepção, é uma lembrança, um agrado que o ente querido faz para a pessoa que faleceu. Uma forma de estar sempre lembrando daquela pessoa que fez parte do seu meio, da sua convivência. Então é uma forma de agradecimento, de reconhecimento, de saudade também, né? Então as flores representam tudo isso. Eliane e Adriana fazem a limpeza do túmulo, onde está enterrada a mãe delas. Uma tradição, todo ano a gente está aqui. A gente vem aqui, pode dizer, parece que é até uma paz, a gente está relembrando aqui tudo, sabe? Então a gente procura sempre vir. Maria Oneida perdeu a irmã aparecida há 13 anos. Para ela, o dia dos finados é para relembrar os bons momentos que passou junto à irmã. A gente fazer uma homenagem para os familiares da gente e recordar os bons momentos que a gente teve junto. E três missas serão celebradas aqui na capela do cemitério municipal para as pessoas que vierem visitar seus entes queridos. A primeira celebração é às 7 da manhã, seguida às 10 horas e depois às 4 da tarde. Além da reforma da capela, a prefeitura de Varginha está fazendo melhorias no cemitério municipal há 15 dias. É a época em que a manutenção do cemitério é mais acirrada e é feita limpeza geral, é feita pintura e reforma naqueles duns, aqueles jazigos que, assim, talvez a família não está mais aqui. Então nós reformamos tudo. A expectativa é que mais de 30 mil pessoas passem pelo local, no sábado e no domingo. Esse final, especificamente, como caiu no sábado, nós acreditamos que quem não tiver tempo para vir especificamente no sábado, deve também visitar seus entes queridos no domingo. E aproximadamente nós estamos prevendo 30 mil pessoas. Minha querida não é boa! Minha querida não é boa! Obrigado.